A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 19 a 28 Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou Confessou, eu não sou o Messias Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou Eles perguntaram, és o profeta? E ele respondeu, não Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto Aplainai o caminho do Senhor Conforme disse o profeta Isaías Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram Por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis Que vem depois de mim Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão Onde João estava batizando Caríssimo irmão, caríssima irmã Toda palavra do Evangelho é portadora de vida Por isso, repetimos como título do nosso programa Palavra de vida eterna Podemos olhar para João e perguntar Quem és tu? Podemos olhar para cada um de nós e perguntarmos Sobre a nossa identidade João descobriu e viveu aquilo que era No relacionamento com Jesus A nossa identidade também É dada não tanto pelo nosso documento De identidade Ou quem sabe Por muitos de nós desejarmos Reafirmar as suas próprias qualidades E às vezes até os defeitos Mas poderíamos, no início deste ano Descobrir um novo jeito de nos identificarmos No relacionamento com Jesus O tanto que nós conhecemos dele De sua palavra Do seu amor Da sua presença O quanto nós acolhemos Esta presença salvadora Tudo isso vai dizer-nos Quem nós somos Quem nós podemos ser E como podemos ser melhores É a palavra de vida eterna